E aí gente, eu sou o Lucas HD, nesse vídeo eu vou estar mostrando a minha Leopard aqui que depois de alguns dias sem vídeo eu finalmente masterizei ela toda e agora eu tô na Master 506, tipo quase na Master máxima. E esse vai ser o primeiro, né, o segundo na verdade, o segundo e último vídeo da Leopard no canal, porque eu já usei ela muito agora pra fazer trio e é muito boa, é uma das melhores frutas pra fazer trio que é só você spamar, tá ligado? E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha 1v4, que eu já tô no máximo, só falta mais um upgrade pra eu conseguir a 1v4 no máximo, mas tipo, eu já consegui despertar já se eu quiser. Então é isso, esse vídeo aqui vai ser todas as habilidades aí da Leopard, que é muito bolada agora, só que depois do update, do update 20, eu não sei se vai continuar a mesma coisa que é o OP como é hoje. Porque vai vir novas frutas, vai ter mais, é, como eu posso dizer, eles vão nerfar as frutas que são boas agora, são muito OP, tipo a Doug, a Leopard, e depois vai dar espaço pra outras frutas serem mais boas do que a Leopard e as outras. Então vamos lá, é, a Leopard tem primeiro esses ataques aqui principais, sem ser transformado, na minha opinião, quando você tá transformado, eu não sei os upgrades que ela dá quando você tá transformado, Mas você fica mais rápido e seus ataques são mais fortes, tá ligado? Então vamos começar aqui, eu vou juntar geral aqui, juntar todo mundo aqui pro mesmo, aí a gente testa. Ó, o primeiro ataque é esse daqui, ó, você dá um monte de rajada com o seu dedo, ó, depois dá uma mega rajada, só isso já deu quase 40 mil de dano junto com esses caras aqui todos. E também tem o chute espiral que você, é um ataque em área, tá ligado? Não é em área, mas tipo, afeta geral, ó. Aí, ele leva, ele leva o personagem pra cima, então aproveitando isso, você já pode dar esse ataque que é o C, ele é muito bolado, se liga. Esse ataque aqui você pode, pode jogar no céu, junto com esse chute espiral, porque vai levar o inimigo pra cima, aí dá pra vocês atacarem. E o último é a cintilação do corpo, que é tipo, tipo, um ataque, aquele ataque da God Woman que você dá um dashzão e dá um socão, se liga. É um mega suco. Então, é isso, esses são os principais ataques, ó. Vou mostrar mais na prática, só que deixa eu acabar aqui primeiro. Não, vou mostrar na prática, só que eu não estiver fazendo com a Lisa meu pelo transformado. Então, vamos lá. A transformação, ela além de deixar você mais forte, deixa você mais rápido, e eu acho que deixa as skills mais fortes. Não sei se eu tô certo ou errado, vocês pesquisem aí, porque quando eu tô de leopardo, transformada, tipo, eu mato geral. Quando eu não tô, eu tento dar skill, o cara morro na hora. Eu só morro. Então, vamos lá. Se liga, analisa meu pelo HD. Isso é louco, velho. A calça preta aqui, o chapéuzinho do Dino. E o cabelinho, isso aí é louco. Isso aí não é caldo. Então, vamos mostrar agora o clique, ó. O clique já dá uns 7 mil de dano, só isso, só. Ó, se liga. E pra vocês verem como que eu tô OP, isso daí é como uma V4, que deixa o seu poder, tipo, duas vezes mais forte. Então, em vez de ser 7 mil, por exemplo, vai ser 14 mil, você vai matar só nisso daí. Entendeu? Só que eu acho que eu dei dano em dois inimigos no mesmo tempo, então eu acho que não contou, né. Então, se liga, ó. É muito poderoso, cara. Agora, é... vamos lá. Vou mostrar aqui na prática. Viu, mano? Já matei geral, velho. É muito apelão. E ainda com a uma V4, fica, tipo, invencível. Eu vou mostrar aqui agora nos inimigos mais fortes pra vocês verem. Então, vamos lá. Entenderam mano, agora não era pra ser, não era pra eu mostrar a minha Uma V4 nesse vídeo, mas eu só vou mostrar pela transformação pra vocês verem como é que ficou o P, beleza? Esse vídeo não vai ser mostrando uma V4, mas beleza, vou até ficar no fundo aqui pra vocês não verem a transformação, calma aí, vou cortar. Se liga e analisa meu pelo V4, sai até uns raiozinhos. Aí olha, olha, olha quanto que dano vai dar. Amém? Amém? Amém, Amin. Amém. Nessa? Amém. Amém. Amém... já era meu irmão sumiu em dois tempos mano vou mostrar agora esses aqui não é que eu vou estar mostrando esses dash mas beleza todo mundo já sabe né já foi velho já foi não tem como não tem como então é isso galera esse foi o vídeo obrigado por terem assistido essa leopardo é muito bolada e eu esqueci de mostrar isso aqui ó que o ataque faz miragem deixa você mais rápido se liga deixa você pegar no fogo olha muito rápido então é isso né gente obrigado por assistir valeu falou e até o próximo vídeo da 1v4 e aí e aí e aí